Tenho visto teu semblante descaído Como quem quer na jornada desmaiar Se a cruz teus fracos ombros tem ferido E tu achas muito pesada pra levar É que os olhos veem a glória que te espera Com as flores não se pode comparar O choro pode durar uma noite A alegria no amanhã tento estará Muitos ventos de soprado encontraram Açoitado, ferozmente a tua nau Não te esqueças que o gemido no calvário Nos precede numa dor pentecostal Quando olhares as feridas em teus ombros Provocadas por teus passos sobre a cruz Não te deixes levar pelos assombros Pois também feriram os ombros de Jesus É certo que um dia o veremos Entre multidões no espaço celestial Ali, gloriosos e nos cantaremos As lágrimas não teremos jamais Aqui o sol se põe, a nuvem passa Ali a noite já não haverá Aqui na vida tudo é passageiro Ali o eterno gozo durará Vai seguindo entre cantos e alegrias Até chegarmos à beira do Jordão Onde então tu ouvirás as melodias Dos anjos que te esperam em ciã Quando olhares as pedras e brilhantes Raluzindo pés e mãos do meu Jesus São sinais dos duros cravos flamejantes Que o feriram e o mataram sobre a cruz É certo que um dia o veremos Entre multidões no espaço celestial Ali, gloriosos e nos cantaremos As lágrimas não teremos jamais Aqui o sol se põe, a nuvem passa Ali a noite já não haverá Aqui na vida tudo é passageiro Ali o eterno gozo durará É certo que um dia o veremos Entre multidões no espaço celestial Entre multidões no espaço celestial Ali, gloriosos e nos cantaremos As lágrimas não teremos jamais Aqui o sol se põe, a nuvem passa Aqui o sol se põe, a nuvem passa Ali a noite já não haverá Aqui na vida tudo é passageiro Ali o eterno gozo O sol se põe, a nuvem passa O sol se põe, a nuvem passa Ali o sol se põe, a nuvem passa Ali o sol se põe, a nuvem passa